Na região Nordeste Mineira, quatro municípios registraram inundações por conta das fortes chuvas. Na zona rural de Teflotone, uma represa transbordou e atingiu casas. Preocupação das autoridades também em relação às cidades de Santo Antônio do Jacinto, Machacalis e Ataleia. Sobre essas cidades, essa preocupação em toda a região, eu vou chamar o Fantônio Peço para contar isso para a gente aqui, né Fantônio? O circuito anual de chuvas continua a passar susto na população do Nordeste Mineiro. Ontem foi a vez de Teoflotone. De novo, no distrito de Pedro Versiani, a comunidade foi tomada de surpresa com água por tudo quanto é lado. A área urbana do distrito foi toda, principalmente a parte mais baixa, ficou toda inundada e as pessoas, sem saber, daí a pouco começaram a aparecer as primeiras informações. A primeira foi de que uma barragem rompeu, ela não rompeu. O que acontece é que houve uma chuva localizada no distrito de Pedro Versiani, que fica a 30 quilômetros de Teoflotone. A barragem que já estava quase no seu limite, ela transbordou e aí a água desceu por onde achou o caminho mais fácil e inundou a parte baixa do distrito. A informação é de que existem pelo menos umas 10 famílias desalojadas, uma casa caiu, ela foi destruída por conta da força da água. Vovô, ela não quer ela cair. Vovô, ela é, vem! Misericórdia, Jesus! A informação é de que não existe, ninguém ficou ferido por conta dessa situação. A informação, infelizmente, alguns animais se perderam, mas imediatamente a prefeitura deslocou uma força-tarefa. Nós falamos aqui durante a semana da força-tarefa montada para uma pronta resposta no caso das chuvas, enchentes, inundações. Policomédias, além dessa questão, desse socorro imediato da prefeitura, na manhã dessa sexta-feira, uma equipe de peritos da prefeitura, defesa civil, várias secretarias, faz uma inspeção no distrito, juntamente com o Corpo de Bombeiros, a defesa civil do Estado, para verificar a questão da barragem que teve esse problema, que transbordou, uma outra muito próxima dela, que também está no seu limite, para verificar as condições. Então, essa situação do distrito de Pedro Versiani, que somente na manhã dessa sexta-feira, que será possível, que foi possível fazer uma inspeção e avaliar os danos e o socorro à população. Ainda em Teoflotone, Nicomédias, agora nós vamos sair de Pedro Versiani e vamos para a MGC 418. O problema continua. E com essa chuva, aí as obras ficam em ritmo mais lento. Mas a empreiteira do DR continua o trabalho de recuperação da erosão que foi provocada por conta das chuvas no início da semana. Continua aquela restrição de trânsito, Nicomédias. Acima de 16 toneladas não é permitida a passagem de veículos de carga. Somente abaixo de 16 toneladas continua o bloqueio, inclusive para ônibus. Mas veículos automóveis ou veículos de carga abaixo de 16 toneladas é permitido passar no local. E ainda tem a questão do desvio. Foi mapeado um desvio que passa por pelo menos um ou dois bairros aqui de Teoflotone. E isso está sendo avaliado com a prefeitura, o DR, a polícia militar rodoviária, mais alguns empresários, pessoas que estão envolvidas nessa situação para definir se essa será uma alternativa. E é melhor que ela venha mesmo. Porque, do contrário, se continuar com esse sistema, vai afetar a economia de Teoflotone, o turismo no final de ano e não tem rotas alternativas, Nicomédias. Importante a gente ressaltar isso. Não tem rotas alternativas. Ou é a BR-367 lá no Vale do Jequitinhonha, ou então aí em Governador Valadares, pela BR-259 para se chegar até a 101. E aí você imagina o desvio que vai ser. Vamos sair um pouquinho de Teoflotone, vamos dando giro no Vale do Jequitinhonha. Vamos começar a chuva também ontem, aquelas chuvas, a chuva localizada, intensa. No município de Machacalis, uma rua, uma ladeira virou, em verdade, uma corredeira. A gente quase não vê o asfalto com tanta água que passou da parte de cima para a parte de baixo da cidade. É uma imagem muito característica dessa época do ano. Na cidade de Ataleia, no distrito de Canaã, a água passou por cima de uma ponte, de ruas. Só para você ter uma ideia, Nicomédias, isso são córregos, às vezes um rio. E aí quando chega o final de ano, olha o que se transforma. A impressão que se tem é que é um mar, é uma situação exagerada. Não é possível se dimensionar o quanto a água toma conta do terreno. Você já não vê mais mato, só água, então no distrito de Canaã. E Santo Antônio do Jacinto, no Vale do Jequitinhonha, também, com chuva localizada, inundou toda a parte baixa da cidade, área central, o pátio da prefeitura, com os veículos, ficaram dentro d'água. Então, é o circuito anual de chuva, chegou mais cedo. A chuva chegou mais cedo esse ano, no mês de novembro, e não tem previsão de quando que ela vai embora, não. Então, a Defesa Civil está em alerta, já começaram a chegar o socorro de parte da Defesa Civil, com mantimentos, com roupas, agasalhos, as campanhas de recolhimento de materiais para ajudar as vítimas da chuva já começaram em vários pontos do Nordeste Mineiro. Então, agora, contar o fenômeno natural, é a chuva, e vamos torcer para que não tenhamos os estragos que tivemos no ano passado, que essa chuva venha mais calma. Antônio, empeço para o Balanço Geral. É, Antônio, é o que a gente espera, mas a gente querer que a chuva venha mais calma também, né, Antônio? Acaba que a gente está entrando um pouco no governo de Deus, né? É, o negócio é que a gente precisa ter gestões mais comprometidas com a infraestrutura das nossas cidades, gente. A gente tem um período de seca na nossa região, que eu acho que é um tempo suficiente para que as Defesas Civil de cada cidade, que elas possam, na medida da sua competência, fazer esse trabalho de acompanhamento, né? Penso que a gente precisa... Ah, é duro ver uma casa caindo daquele jeito ali. Eu vou criticar quem? Quem construiu? Não, a pessoa quer fugir do aluguel. Aluguel é um tormento na vida do brasileiro, rapaz. Taxa altíssima de aluguel. Não, isso renova, hein? E aluguel parece que não tem 30 dias, parece que é 15. Pessoal, cadê? Já pagou o aluguel do senhor? Eu já paguei. Não, você pagou novembro, já é dezembro, já. Eu vou criticar quem construiu a casa? Não. Eu tenho que criticar. É o poder público que ele tem, competência, tem recurso, decorrente de imposto, para investir em moradia popular. E não é discurso sensacionalista, não. É só uma questão de lógica. Quem está falando é alguém que nasceu numa periferia, que é criado no morro, que, graças a Deus, o pai conseguiu construir uma casa num lugar que não descia. Mas eu vi casa descendo o tempo todo. Na minha infância, na minha adolescência. Morro abaixo ali no Carapim, na Galiléia. E descia, ia descendo. Meu pai, quando mudou para o morro, ele mudou para a pedreira. Lá também a gente viu muita coisa assim. Quem está falando é uma pessoa que já viu essa realidade. Aí vem o Fantône, coitado. Podia torcer para chover menos, né, Nicomete? Aí, do jeito que a gente vai torcer para o Brasil, quatro horas hoje, na seleção, torcer para fazer gol, nós vamos ficar olhando para cima e torcendo. Chuva não cai, não. Chuva não cai. Pelo amor de Deus, a chuva é a benção de Deus. E aquele que plantou no campo, que precisa lá colher a mandioca, cenoura, pepino, a couve, o abacaxi, o abacate, para mandar para nós aqui, que estamos aqui na cidade, comer. Como é que faz? É o problema nosso é a digestão de infraestrutura. Não cuidam das cidades. Não cuidam das ruas. Não limpam bueiros. Eu estou falando genérico. Em toda a nossa área de cobertura. Buracaiada para todo lado. Que em Valadares, então, nem se fala. Então, a gente tem que ter comprometimento com a administração pública mais séria. É isso que a gente precisa. Aí, quando começa o período de chuva, está aqui a gente falando de catástrofe, de tormento, de coisas que podiam ser evitadas no período da seca, gente. Simples assim, não é sensacionalismo. É que a gente vai irritando de ficar aqui só dizendo assim, olha meus sentimentos. A gente vai ficando irritado de ter que falar assim, olha que tristeza, Lamonier. Olha que tristeza, Jairão. Olha, olha que tristeza. Será que não tem como a gente, durante o período de seca, prever que vai acontecer alguma coisa aí? Esse rio vai sair da borda? Esse córrego vai sair da borda? Será que não tem como prever isso, não? E, normalmente, são lugares que, historicamente, foram inundados. Então, a gente precisa, ano após ano, ir tomando medida mais saudável para cuidar dessas coisas. Será que eu vou ter que ser presidente desse país também, Jairão? Hã? É, o Jairão já até criou o bordão. Presidente de Chocolatão. É isso mesmo, Jairão. É isso mesmo. É isso aí que nós somos aí. O que é isso, rapaz? Ah, eu... Ah, mas você não está lá. Você acha que é fácil? Eu já trabalhei no Poder Público. Eu sei que quando tem boa vontade, é fácil, sim. O recurso está lá na União, ó. É só fazer o projeto, levar lá o projeto ser aprovado, a Caixa Econômica Mãe do Dinheiro na hora. Só que aí, na hora de executar a obra, você tem que ir mostrando o que você fez. É, senão a Polícia Federal vai lá e, ó. É.